Fala galera, eu sou o Luca, eu sou o Gabriel, e esse é o canal Mais Um Vídeo. O jogo que fez o Alanzoca Coringar muito... Correção, Halukar. Lives engraçadas, a gente já tem aqui na tela um papagaio gritando Vasco. Vasco! Isso é a coisa mais engraçada do mundo. Bom, é do TCK Clips, galera, então vamos reagir. Let's go! Tem que respeitar o homem! Precisava de um... Nossa, gente, se tiver... Eu tenho que reabrir? Sub, você tá fazendo só pra eu pegar fila. Eu não tô acreditando. Bom, eu acho que às vezes o computador funciona em software automática. O cara fez eu pegar fila, gente. O cara fez eu pegar fila, de verdade. Ele fez eu pegar fila, mano. Ele fez eu pegar fila, não tem explicação. Nossa, mano. Starbatch vai pro 6. Vambora, Alanzin. Vambora. What? Ha 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 ha! Que merda. Nossa, a qualidade tá muito boa. Deve ser ver só o remake. Ai, quase matei o Joel. O Joel! O Joel! O que foi que os homens vivem menos? Au! A cara dele levantando. Ele é muito boa, velho. Pô, acho que eu venha a cair, mano. Pô, acho que... Ai, velho. Bom, pelo menos vimos que a qualidade da cadeira é boa. Tá aprovado. Piado. Meu Deus, irmão. Mas que porra é essa? O cara literalmente... Uma máquina de tesão. Ha 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 ha! Cara, do jeito que o Paulo tá indo, daqui a pouco ele vai tá fazendo live assim, mano. Do jeito que a vergonha alheia tá tão grande lá. Rapaz, fala Flamengo. Fala Flamengo. Fala aí, cara. Fala Flamengo. Fala, Flamengo! Fala, bichinho, completamente assustado. Acuado. Não! Ah, gol! Oh, meu Deus do céu. Tem que respeitar o homem, porra! Esse papagaio é Vasco pra caralho, moleque. Joga a GA na smoke? A gente jogou já algumas, né? Mas, ó, a partir de agora, ó, você pode smocar. Aí, por exemplo, ó, aqui. Aí dá pra fazer uma play, ó. Não, calma, 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 olha o ué, olha o ué. Aí dá pra fazer uma play, ó. Ó, ué. Ué. Olha esse ué dele que quebrou. Tipo assim, se ela solta o pano e eu dou comida, eu não vou dar a entender pra ela que toda vez que ela pegar o pano ela vai ganhar comida. Eu não sei como é que eu educo o cachorro nessa situação. Por favor, me ensine vocês. O que que eu faço? Pego uma vareta de bambu e morro nas costelas dela? Tô brincando. Que isso. Não. Cara, tá ventando muito, cara. Tu não tá vendo essa porra desse vento, não, velho? Não é possível que eu sou aqui. Tá chovendo só aí, filha gatinha. Só aí, pai, só... Aqui tá normal. Minha casa não! Sempre ter que raspar o cabelo na zero ou... Nunca mais poder cortar o cabelo. Porra, cortar o cabelo na zero. Cortar o cabelo na zero. Cara, tipo assim, eu queria ter cabelo bem longo, tá ligado? Só que muita gente fala o quê? Meu irmão, faz um calor do caralho! Tu tem que ficar prendendo essa merda toda hora! Qualquer coisa tu corres o cabelo, eu sei o quê! Mas, pô, cortar o cabelo na zero também seria só sacanagem. Pô, mas tu nunca mais poder cortar o cabelo. Caramba, né? Caramba, não dá, velho. Não dá, velho, não dá. Eu rasparia na zero. Caraca? Não, careca. Boa, Silva! O que riu? O que riu? O estômago da Lari? Putz grila, velho! Caramba, eu tô vendo a garganta dela rindo por ela, velho! Suque riu! O que se eu desligar meu mixer, completamente? Eu vou desligar meu mixer, eu vou desligar meu mixer. Calma, vocês não vão ouvir mais nada. Não voltou agora. Não voltou mais. É engraçado, é que a pessoa continua falando, né? É! Ninguém tá ouvindo. Ai, meu Deus. É igual... Vai configurar o microfone, discorde alguma coisa. Ô, tá me ouvindo, cara? Pô, ele não tá ouvindo. Aí, ele não tá... Aí, ele não. Tá me ouvindo, cara? Não! Pô, eu estraguei o microfone, cara. Não estou te ouvindo, digitando, velho. Quebrou. Ah, voltou! 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 Mano, o que aconteceu? Calma, calma, calma. Ela deixa barulho de chuva no fundo. Eu devia fazer isso. Fica mais satisfatório de assistir a live, né? Barulhinho de chuva ASMR. Rain sound, ó. Pô, tem que... Ó. Nossa! Aí, agora acho que tá bom de assistir a live. Tá vendo também como é que eu falo assim? Que não tem ninguém no clube. A trabalhar. Olha a vantagem. É só vantagem, cara. Então, só pra gente aí, ó. Então, particular. Olha o macaquinho, né? Que maravilha. Olha que maravilha. Nossa, que benção. Menino triste que eu tá jogando... O sargo, hein? Aqui tá bom. Eu precisava de um... Tá tudo ali, ó. Eu queria saber o número. Eu queria ficar com ela. Ip, 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 Apovado. Não sei o quê. Ai! Perdão. Aí ela pegou... Desculpa. Aí ela pegou e... Ai! Eu achei que ele ia falar alguma merda. Eu achei que ele ia gritar por causa do Tourette. Mas não, velho. Ai! Perdão. Aí ela pegou... Desculpa. Aí ela pegou e... Hoje eu não falo não, Maria. Tá foda hoje. Vamos lá. Tirar esse zol. Molhar ele... Ele respira fora, tá, gente? Tá maluco, irmão? Tu tá doido? Mas, irmão, eu tô... Vai! Vai! Filha da p*** me caguei! Arrombar... Ah, vai no Red Pill, né? Ah, meu Deus. Você vai ficar careca? Ah, mano, se eu quiser cortar o cabelo, vou ter que ficar, né? Fazer copio de Outer Riots. Fazer copio de Outer Riots. Outer Riots? Outer Riots? Tá bom. Amor, alma. Tia? Ué, a tua hora é aventureira? Ah, dá pra fazer carinho no cachorro. Vem, filha. Opa! Calma, não é assim que eu... Caralho, desculpa! Desculpa, Luiz Amel. Eu tentei fazer carinho no cachorro. Ai! Cheguei. Cara, a mina não abriu paraquedas, mano. Ai! Pô, deu vontade de gemer, não sei por que. Desculpa. Tá descendo. Se não é, mano. Porra, velho. Mãe! Mano, se der pra eu virar periquito, desinstala esse jogo agora. Vai ter que desinstalar. Fazer cocô! Uou! Não! Meu Deus, alma! Como é que sai da cara ali? Como é que sai da cara ali? Tem que desculpa. Eu que desculpa. Eu que desculpa. Ah, que lindo. Mano, ele tá passando mal. Tá ficando bem nele, já. Hummm... É nianinho. Vou ver. Mano, o Alan perdeu ali, ele perdeu. Quando ele virou periquito, acabou, velho. Cara, esse Tadoro foi maravilhoso. Mano, como que pode? Ele simplesmente podia fazer cocô e ele achou isso fenomenal, cara. Cara, às vezes a gente é doidão assim, cara. A gente é doidão, a gente ri. Pra mim, o lápis desse vídeo, pra mim, foi o gaulete. Ué. 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 Meu Deus, velho. Não, porque ele tá inventando. Ué. Essa jogadinha de cabeça aqui. Dá pra fazer uma play aqui. Ué. Bom, galera, comentem ué. É isso, até a próxima. Até a próxima, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.